Oh meu amor, vem ficar comigo Pra mim foi castigo ter perdido você Eu se fui embora, estou de volta agora Meu coração chora louco pra te ter Lembro do nosso tempo de adolescente Onde o amor da gente era lindo e feliz Quem sabe amanhã você topa viver uma coisa mais nova Ter você pra sempre ao meu lado é o que eu mais quis Quem sabe amanhã, amor, poderemos voltar Quem sabe amanhã, mentiras jamais haverá Quando me encontrar, amor, por favor me confesse Eu sei que você já tem outro Ainda assim não me esquece Quem sabe amanhã, amor, por favor me confesse Eu sei que você já tem outro Ainda assim não me esquece Isso é canta barriga Quem sabe amanhã, amor, por favor me confesse Quem sabe amanhã, amor, por favor me confesse Quando me encontrar, amor, por favor me confesse Eu sei que você já tem outro Ainda assim não me esquece Quem sabe amanhã, amor, por favor me confesse Quem sabe amanhã, amor, por favor me confesse Eu sei que você já tem amanhã, amor, por favor me confesse Ainda assim não me esquece Eu sei que você já tem amanhã, amor, por favor me confesse